E aí, galera do Jornal de Brasília, tudo bem? Estamos aqui para mais uma dica de beleza. Hoje, nós vamos falar de tonificação muscular. Você já imaginou trabalhar, fazer um treinamento dos seus músculos da face para poder evitar a flacidez, evitar aquela pitose, aquele caimento muscular? Pois muito bem, eu tenho essa super dica para você se manter jovem e bonita. E o melhor, a gente nem vai precisar de agulhas, nem vai precisar de fios, nem vai precisar de nada injetáveis. Como que a gente faz isso? Com os treinamentos musculares. O que a gente faz? Primeiro, a gente começa fazendo um relaxamento com as bolas, que faz toda a extensão da fibra. A gente vai relaxar todas as fibras musculares. Depois, a gente pode fazer uma drenagem, porque às vezes nós amanhecemos um pouco inchado, com retenção de líquido. Então, uma drenagem com uma pedra de ar de maravilhosa, fazendo toda essa região de sentido de fibras musculares, para poder já indo promover também o lifting. Depois, a gente vem com a parte de massagens. Umas massagens com técnicas coreanas maravilhosas, que a gente vai só aumentando essa tonificação. E mais para frente, a gente acaba tendo uma eletroestimulação. O que a gente faz? Pequenas contraturas musculares. Como se você fosse para a academia treinar os seus músculos corporais, a gente aqui faz o treinamento com os músculos da face. Pequenas contrações, aonde vai gerar um lifting imediato, com aquele efeito cinderela que fica maravilhoso para você poder ir para uma festa. Ah, eu tenho um churrasco. Sem falar que a gente tem hidratações junto. Junto com essa tonificação, a gente aplica um booster de ácido hialurônico. Bom, então a gente tem um relaxamento, uma drenagem, um estímulo dessa musculatura, e a gente finaliza com uma hidratação. E aí, gostaram dessa dica? Olha, ela fica top, todo mundo está amando. Vem aqui conhecer com a gente. Segue a gente no Instagram e qualquer dúvida, manche pra gente. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri